Olá, eu sou o Paulo, eu sou editor de conteúdo da Beguin e esse é o Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos alternativos. Se você está procurando soluções para diversificar os seus investimentos, vem com a gente que a gente te ajuda. O Além da Bolsa é uma iniciativa da Beguin, plataforma de investimentos alternativos do Grupo Solon e da Solon Capital, cujo CEO é o Donato, meu parceiro está aqui do lado, e que é a gestora de investimentos alternativos, de fundos e outros veículos de investimento. Vem com nós! E hoje a gente está com o Danilo, da Demens. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, muito prazer. Muito prazer é nosso. O prazer é mais caro, né? Falaram agora antes da gente começar a gravar, né? Exato, mas é melhor. É melhor, muito melhor. Mas Danilo, eu soube que você trabalha com um aspecto importante do prazer, que é o cuidado pessoal. Então me conta um pouco, quem é Danilo e o que você está fazendo na Demens? O que é a Demens? Beleza. Bom, meu nome é Danilo, tenho 31 anos, sou CEO e fundador da Demens. É a primeira marca masculina de saúde personalizada do Brasil. Nós nascemos há cerca de um ano pra tratar de todas as questões e inseguranças masculinas. A gente nasce de uma forma digital... Ele vai cortar, né? A gente nasce de uma forma digital, então através da nossa plataforma você consegue fazer consultas online, receber a sua indicação médica, a sua prescrição e adquirir seu tratamento. Então a gente tem soluções pra queda de cabelo, pra barba, pra pele, pra disposição e pra sono. E a gente pretende aumentar muito mais essa gama de produtos. Então logo mais a gente entra em saúde sexual e depois em emagrecimento. Muito bom. Muito bom. Quando chegar no emagrecimento você me fala que eu preciso. Mas como é que nasceu, assim? De onde veio a ideia de vou criar? Como é que você percebeu que havia essa necessidade do mercado e começou a construir a Demens? E quem veio com você, né? Porque eu entendo que você é o CEO, mas você não é o único cara que está construindo. Exato. São três fundadores, basicamente sou eu, o Dinho e o Ingo. O Ingo fez faculdade comigo na USP, a gente estudou economia juntos e ele sempre trabalhou em fundos de investimento. Ele foi fazer o MBA dele lá no MIT e lá ele conheceu duas empresas, a GetRoman e a Rins & Hurs. E elas basicamente tratam das questões masculinas de uma forma digital. Ele tem alopécia, ele adorou a ideia de ser tratado de forma digital na casa dele, mais fácil, mais prático, mais acessível e mais barato. E aí ele falou, cara, não existe nada no Brasil dessa forma. O que vocês acham da gente montar algo assim? Eu sempre quis fazer medicina, eu sempre gostei da área médica, eu sempre gostei de cuidar ou vamos pensar como é que a gente consegue evoluir, trazer melhor performance para as pessoas. Adorei a ideia. Naquela época eu estava na Ambev, eu cuidava da parte de não-alcoólicos da Ambev e eu já tinha lidado, por exemplo, com o Dubem. Então eu já tinha contato com alguma startup, como é que era, como é que funcionava. E lá atrás, há 10 anos atrás, eu empreendi, eu tive um agente autônomo. E aí eu sempre quis fazer algo para mim, algo que eu olhasse e falasse, cara, tudo que eu estou trabalhando aqui eu estou agregando valor para mim e para a população em geral. O Dinho, o pai dele é médico, a mãe é médica, a irmã é médica, mas ele não é médico. Então ele sempre quis algo também relacionado à medicina. Quando juntou a ideia, nós três falamos, cara, vamos fundar a Demand. E aí a gente pensou, como a gente vai fazer isso? Então a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver uma plataforma de telemedicina para facilitar o acesso. Depois a gente criou um e-commerce para a gente conseguir colocar os produtos e desenvolver os produtos juntos com médicos, farmacêuticos e químicos e outros especialistas que foram necessários. E aí a gente começou a desenvolver essas soluções para trazer acessibilidade, para fazer com que as pessoas se cuidem. Sempre de uma forma, pensando muito mais na prevenção, que é melhor do que a remediação. Sempre pensando que tem que ser algo Cool Kids, que eu brinco. Então, basicamente, para você utilizar o produto, é um medicamento na maioria das vezes, mas você não percebe isso. Então você insere ele na sua rotina, sem ter que parar, sem ter que interromper. Pelo contrário, você gosta, você fala, pô, que bacana, eu estou performando melhor, eu estou com mais cabelos, eu estou dormindo melhor, eu estou tendo mais disposição no meu dia, através daqueles produtos. Maravilha. O Ingo deve ser fã do Will Smith, então, né, agora, dos últimos acontecimentos, né, que... O Will Smith é o principal defensor de quem tem alopécia, né, o Oscar que eu digo. Eu não sei, eu não posso falar por ele, mas eu sei que o Ingo está cabeludo. Você fala com o Ingo, o Ingo está cabeludo. E é interessante, assim, né, desculpa, Donato, faz essa pergunta. Não, eu ia perguntar, acho que, qual o aprendizado nesse um ano que vocês estão na demanda sobre a evolução do mercado e a mudança de comportamento do público masculino em relação a cuidados, né, ligados à estética, ligados à beleza. E vocês, né, interessam, né, muitos assuntos que são tabus, né, pro homem, né, em relação ao cuidado pessoal do público masculino. Como é que tem sido esse desafio e como é que vocês olham a evolução do comportamento masculino de consumo desse produto? Dá uma visão pra gente, qual é a visão de vocês pra esse mercado sobre a ótica do consumidor? Basicamente, na minha visão, quando a gente olha o público masculino, nós homens, em geral, quando eu falo, eu falo sexo biológico masculino. Então, certo? Independente de gênero e identificação. A gente vai ter as mesmas comorbidades, na maioria das vezes, as mesmas inseguranças. E aí a gente percebe que o público masculino, ele quer se cuidar, ele sabe que é necessário se cuidar, mas ele não se cuida. Seja porque ele acha que é caro, seja porque ele acha que ele tem preconceito, ele tem tabu, ele muitas vezes acha, ah, é coisa de mulher, tá certo? Ou ele não entende como ele pode se tratar. Então, o que a gente percebe é, primeiro, tem muita pesquisa no Google a respeito, a galera querendo saber como é que se cuida, o que é, como é que funciona. Mas o segundo passo ainda não existe, então a gente tá criando isso, que é você ir até o médico, ou você conhecer o produto, ou você topar testar aquele produto. A gente percebe, por exemplo, que um público feminino é um público muito mais adepto, é um público que, olha, já conhece. Então, eu vou utilizar um exemplo, por exemplo, a gente fala de anti-aging. A maioria dos homens não sabem nem o que é anti-aging, mas quando você fala de colágeno, o homem sabe o que é. Quando você fala de rugas, o homem sabe o que é. Se você falar pro homem, cara, você quer ter rugas, ele não se importa. Mas se você fala, você quer ter, continuar com o rosto de cansado, você quer ter pé de galinha, você quer ter um bigode chinês, todo homem vai falar o quê? Não, não quero. Então, é muito mais a forma de se comunicar e mostrar pra ele e educá-lo. Então, quando você olha, você fala, cara, beleza, não quero ter isso. Qual é o segundo passo? O que eu faço pra não ter isso? Ah, eu tenho que usar um anti-aging. Mas o que é um anti-aging? Ah, um anti-aging é um creme que vai te ajudar a estimular a formação de colágeno. Ah, e o que tem nele? Por exemplo, vitamina C. A mulher já sabe que tem diversos tipos de vitamina C. O homem, não. Então, o que eu vejo é, o homem, ele precisa de um mercado, é um oceano azul, a gente fala. Então, tem muito homem que gostaria de se cuidar, tem muito homem que já se cuida, mas não sabe exatamente qual é a melhor forma, qual é o melhor preço, o que deve ser feito e por quanto tempo deve ser feito. E o que a gente vem é exatamente pra educar. Eu falo que, se você quiser ficar cabeludo e sem barba, eu te ajudo. Se você quiser ficar careca e barbudo, eu te ajudo. Se você quiser dormir, eu te ajudo. Se você não quiser dormir, eu também posso te ajudar a não dormir. A questão é, eu quero que você saiba que existe a opção. É uma decisão sua, não uma decisão nossa. A partir de agora, você sabe que é possível. E aí, você que tem que tomar o primeiro passo. Quando você vê amigos seus se cuidando, amigos seus utilizando um produto, você tende a utilizar também. Então, é algo que a gente começa a fazer esse movimento. Ao contrário da mulher, que muitas vezes já tem, já conhece. Você vai lá e lança outro produto com um ativo, adiciona um ativo, você consegue crescer muito mais rápido, muito mais fácil. A aceitação é muito melhor do que com o homem. Mas aí, até a pergunta que eu ia fazer é muito nisso que você puxou. Que eu vejo assim, que ainda tem um tabu, mas o homem está acordando cada vez mais pra essa questão do autocuidado. Eu lembro de uma conversa que eu tive há mais de 10 anos com uma pessoa que tinha sido executiva de uma grande empresa, uma grande marca de cosméticos. Que eles foram criar a primeira linha pra homem. E o primeiro produto que eles foram fazer foi justamente uma base pra disfarçar a olheira. Pro cara poder ir trabalhar depois de uma noite de bebedeira, basicamente. Que tinha que ser um conceito, foi esse conceito que eles descobriram. E o maior desafio que eles tiveram foi convencer o homem a usar um pincel de passar base no rosto. Porque o cara não via aquilo como uma atitude tipicamente masculina. Então eles tiveram que... Como é que você adapta o produto? A solução foi uma espécie de uma caneta. Porque passar aquela caneta no rosto pro homem em Fox Group que eles fizeram, era mais aceitável pro cara adotar. E assim que eles foram quebrando poucas barreiras pro pessoal aceitar. Hoje a gente já vê que assim, você já tem as barbearias masculinas. Já tem produtos exclusivos pra homem, né? Então isso já... Essa mudança já está acontecendo, né? Já, já está acontecendo. O que a gente percebe é que nos últimos 10 anos o homem começou a se cuidar mais. Tem uma pegada em algumas marcas muito lumbersexual, muito vikings, tá certo? E aí a gente entende que não é pra todo o público masculino. Tem um público que vai se identificar, mas não é a grande maioria. E a gente veio justamente pra essa grande maioria. Cara, independente do que você gosta ali, a gente tá fazendo algo clean, algo bonito, algo elegante. Pra quebrar os tabus, tem que trabalhar, tem que educar. Então, algo que a gente percebe, que o homem tende a se cuidar quando ele tá dentro do box. Quando ele sai do box, você já acha que isso não é cuidado ou isso é coisa de mulher, quando a gente vai falar. Então, tudo que você faz dentro do box, você aceita. Se você tiver que, tipo, com exceção talvez de você passar um aparelho de barbear, ou do restante, você... Ah, passa shampoo? Não tem problema. Ah, tem que lavar o rosto? Eu lavo dentro do box. Ah, eu tenho que passar condicionador? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, tipo, passar um creme, alguma coisa? Dentro do box tá beleza, não tem problema. Faz parte do banho, né? Faz parte do banho, não tem tabu. Saiu do box, aí tem tabu. Então, o que a gente tenta fazer? Primeiro, o que eu consigo adicionar dentro do box, que facilite a vida desse cara? E depois, o que eu consigo fazer fora do box, que seja rápido, prático, e que não traga a lembrança do que existe do estereótipo criado pela sociedade que... Nossa, se você passar uma base, ou você ficar muito tempo no espelho, é algo que é considerado que vai fragilizar a sua masculinidade. Então, a gente pensa, putz, vamos passar, por exemplo, minoxidil. Existem diversos tipos de minoxidil. Mas a gente virou e falou, cara, vou fazer em espuma, que é mais rápido, é mais prático, é melhor absorvido e não escorre. Então, ele pega, passa um minuto no cabelo dele, acabou. Então, ele passou um minuto na frente do espelho. Ele não ficou lá, por exemplo, meia hora. Mesmo porque a gente quer praticidade. Se eu falar pra você que você tem que ficar meia hora fazendo alguma coisa, você não vai fazer. Só ver a quantidade de homens que, por exemplo, fazem máscara, por exemplo, facial, alguma coisa, passar argila no rosto, por exemplo. Ah, é bom, é bacana, ajuda e tudo mais. Mas se desconhece, é muito pequeno, é muito ínfimo. Então, é sempre pensando no que é prático e no que é fácil. Os outros, a gente pensou, por exemplo, ah, uma gama, é uma gama de vitaminas. Então, o que dá pra você fazer? Você pode comer como? Indo no carro, você pode deixar no seu trabalho, você pode deixar no podcast e comer aqui. Você não trouxe? Eu não trouxe, deveria ter trazido. Vou ter convidado de novo. Vou ter chamado de noite. É de propósito. Entendi a estratégia. Retenção, retenção. Entendi essa estratégia. Retenção. LTV tem que ser alto. Sim. E aí, a gente mostra pro homem como? Cara, como é que eu facilito a sua vida? E que se cuidar é algo que tem que ser prático, fácil e que não pode interromper a sua vida. Se a gente entende que interrompe, a gente não faz. Tá certo? Por exemplo, você vai ter que malhar. Você gosta de malhar por quê? Porque você vai se sentir mais elegante, porque você vai estar bem consigo mesmo, porque libera inúmeros hormônios dentro do seu corpo, que facilitam, fazem você pensar melhor, ter uma melhor performance. Tá certo? Mas se eu falar que você tem que malhar, que não vai ter resultado nenhum, ou que, ah, porque podem te achar mais bonito, você vira e fala, ah, eu já sou bonita, não quero. Ah, eu já tô bem, não preciso. Então, é muito mais entender e a pessoa falar pra ela mesma, tipo, eu quero me cuidar porque eu preciso disso, eu me sinto melhor. Então, por exemplo, eu tenho cabelo, não tenho alopécia, tá certo? Se eu tiver alopécia ou vira, pode ser algo que eu viro e falo, cara, eu preciso me cuidar. Tá certo? Independente de eu ter a demens ou não ter a demens. Mas tem gente que não se importa. Tem gente que fala, cara, eu prefiro não me cuidar. Não tem problema. O que a gente quer mostrar é, existe a solução. Agora, como você vai fazer aí, existe uma solução prática e fácil. E aí acaba acontecendo da pessoa fazer esse movimento quando tem uma situação de emergência, né? Vou pensar no emagrecimento porque eu já bati no IMC40. Ou vou pensar no cuidado da barba porque eu tô numa empresa que tem um dress code que me exige que eu tenha a barba bem aparada ou não use barba. Se não tem uma exigência dessa, muitas vezes isso é uma tendência muito comum do homem de não cuidar, né? De largar. Sim, o homem por si só é um pouco mais desleixado, por exemplo, que a mulher. Seja porque a sociedade exigiu da mulher durante muito tempo que ela tivesse um dress code ou ela tivesse um cuidado muito maior do que o próprio homem. O que eu percebo é que hoje muda isso. O homem, por mais que ele fique em casa, ele quer estar bem. Então, você quer vestir uma camisa e você quer se sentir bonito. Você quer que a sua mulher te olhe ou o seu parceiro te olhe e fale pô, você tá bonito, tá certo? Então, existe uma mudança disso. Ainda tem uma parte de desleixo, tá certo? Tem uma parte que a gente fala, ah, tá bom, depois eu resolvo e tudo mais. Mas aí é que entra justamente a facilidade, a internet, o digital. Porque se eu falar que você tem que ir num médico pra você tratar, por exemplo, alopecia, é muito difícil você ir. Agora, se eu falar, cara, tem um médico online que você consegue fazer, é muito mais fácil pra você falar, ah, tá bom, eu topo, tá? Então, tipo, a gente vê que muda um pouco disso. Existe a parte do eu tenho um problema e vou querer tratá-lo, mas a gente vem justamente pra pensar na prevenção e não na remediação. A maioria das pessoas, por exemplo, que a gente atende não são pessoas que são totalmente carecas ou calvas, são pessoas que têm cabelo ainda e ela tá perdendo cabelo. Então, ela tá se preocupando com isso, mais do que a pessoa que tava totalmente careca e agora quer. Tem casos assim? Tem e a gente conseguiu reverter. E a gente é muito explícito e muito sincero, muito transparente. Cara, dá pra fazer? O tratamento vai ter efeito? Maravilha, vamos fazer. Não vai ter efeito, cara? Tem que procurar outro tratamento. Eu não tô aqui pra mentir, eu tô aqui pra te ajudar. Exato. E nessa linha, queria entender se a decisão de criar um negócio digital, modelo digital, parte por ser um canal onde você tem menos uma barreira ou menos um tabu, você não tem ali uma interação, muitas vezes, com um atendente numa farmácia. Se a decisão de ser um modelo digital passa por aí e também se passa por ter conexões diretas com o consumidor e ter informação e acessar o consumidor, se sim, o que vocês têm feito na demanda pra estar mais próximo do cliente e entender quais são as demandas e como é que é a relação da marca com o cliente? Sim, totalmente. Quando a gente olha o digital, a gente fala, cara, primeiro, eu consigo gerar acessibilidade. Hoje a gente tá em São Paulo, maravilha, bacana, mas no interior, por exemplo, de algum estado longinho, é muito difícil o acesso. Às vezes não tem nem médico, às vezes você tem uma farmácia e às vezes não chegam todos os medicamentos ou você não sabe nem que tem todos os tratamentos. Então o primeiro ponto é, digital sim, é melhor, é escalável, a gente consegue gerar acessibilidade e consegue fazer com que todo mundo entre e tenha acesso a isso. Então, a gente pensa muito também no consumidor. No final, o que a gente quer é tratar melhor esse consumidor, não quero só vender um produto. No final, o que a gente tá fazendo é aumentando a autoestima dele. A gente fala mais cabelo, mais disposição, mais sono, mas mais autoestima. A gente quer que os homens tenham mais confiança. E como é que a gente faz isso? Desde o momento que você entrou, eu sei que você entrou na minha plataforma, eu sei o que você fez lá dentro, tudo com LGBT, tudo de forma criptografada, mas eu consigo pensar e tentar melhorar a sua experiência. Então, um atendimento que seja como benchmark o Nubank, a gente quer que as pessoas se sintam super bem tratadas. Então, você quer ser atendido pelo WhatsApp? A gente atende pelo WhatsApp. Você quer ser atendido pelo e-mail? Por e-mail. Você não quer que eu te mande nunca mais um e-mail na vida e você quer recomprar? Não tem problema. Eu te tiro da base também e você recompra. Mas eu quero pensar em toda jornada. Então, desde o momento que você compra, você faz a anamnese, a avaliação médica, você compra o produto, se precisar ou não, na prescrição. E aí, a partir daí, é, te chamar no WhatsApp. Olha, tá aqui o seu código de rastreio. É melhor do que no e-mail, porque no WhatsApp você bate o olho, você clica num link, pronto, abre, você sabe como tá. É, chegou o seu produto, você fala, cara, e aí, tá tudo bem? Chegou certo? Você gostou? Não gostou? Depois de 15 dias, 20 dias, como é que tá o tratamento? Você tá gostando? Não tá gostando? Tá funcionando? Não está funcionando? Depois, cara, tá na hora de recomprar. E não é simplesmente recomprar pelo fato do tipo, Ah, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. É muito mais que, eu tô te ajudando? Todo dia, eu recebo uma mensagem, tipo, eu fico olhando, a galera chega no WhatsApp e fala, Pô, eu tô dormindo melhor, eu tô com mais cabelos, tô com mais autoestima. Ah, é um menino que não tinha barba e agora tá barbudo e aí tem mais respeito no trabalho, porque ele tá mais barbudo e tudo mais. Eu uso meu estagiário lá todo dia, ele tá cada vez mais barbudo, sabe assim? Eu uso, eu uso, eu tô ficando mais barbudo. Tá ficando barbudo. Tô usando. Eu não tenho paciência pra cuidar da barba, então eu prefiro tirar tudo, assim. Eu vou usar o produto deles que tira a barba, porque elimina a barba. Eu uso o tônico pra barba e uso a melatonina pra dormir. A melatonina é muito boa. A melatonina é boa, hein? É bom. E a gente foi a primeira gummy bear de melatonina do Brasil. A gente somos os únicos que temos a 2mg a dose. Então, todo mundo tem 0,21mg, a gente tem 2mg a dose. Então, é um baita diferencial e é sensacional, porque não é só dormir bem, né? É você ter mais disposição pro seu dia, é você ter mais performance, é você conseguir fazer tudo aquilo que você deseja. Tipo, é viver melhor no final e passa por dormir mais. E a regeneração do corpo enquanto você dorme é melhor, né? Mas fala. Não, eu ia perguntar, assim, vocês têm, né, é uma história muito recente, né? Um ano de vida e um portfólio super inovador. Como é que foi esse processo de, né, nesse primeiro ano, né? Ou antes, né, de iniciar as operações, iniciar o negócio, como é que foi o processo de pesquisa, desenvolvimento de produto? Porque o portfólio de vocês é incrível, é super inovador. Como é que foi esse processo? Obrigado. Basicamente, a primeira coisa que a gente vê é que, normalmente, homem é uma linha dentro de uma grande empresa. Então, esse é um ponto. Então, normalmente, você vê lá, tipo, putz, shampoo, condicionador, homem. Então, você, então, você vê isso. E aí, tipo, e a gente quis mudar isso. Então, a gente começou a olhar primeiro. Quais são os produtos que existem no Brasil que os homens tendem a consumir ou gostam de consumir e que fazem sentido? Ah, então vamos entrar, por exemplo, na linha de calvície, tá certo? Ah, tem um shampoo. Pô, tem um shampoo super famoso aí que todo mundo usa e todos os médicos recomendam. A gente consegue fazer um shampoo parecido, melhor, com uma pegada mais masculina, com um cheiro gostoso, que você passe, você tem a vontade de utilizar novamente e que o seu cabelo fique legal. Pô, tenho. Então, o que é um cabelo legal? Aí, a gente começa a estudar e entender. Então, vamos falar com o médico, vamos falar com o especialista e vamos pôr a galera pra testar. Então, eu pegava as amostras de shampoo que a gente rodava e distribuía pra 10, 20 pessoas e falava. É bom? É ruim? Como funciona? Você gostou? Não gostou? Qual é o aspecto? E aí, você entendia que o homem, por exemplo, muitas vezes não conhece quais são os aspectos da beleza ou do autocuidado. Então, muitas vezes, por exemplo, tinham homens que falavam, putz, uma das amostras do shampoo tava deixando ressecado. Ele não sabia falar o que era ressecado. Ele falava, não, mas meu cabelo não fica legal e tudo mais, isso e aquilo. Aí, eu fui lá, fui entender, ah, ficou ressecado. Beleza, a gente mudou e tudo mais, até achar o certo. Aí, você olha e fala, putz, minoxidil. Vamos conversar de minoxidil. Minoxidil é um medicamento que ajuda a crescer o cabelo. E ele tem comprovação científica e tudo mais. E aí, o que existe no Brasil? Ah, existe o fato de minoxidil. Funciona? Hum, não funciona tanto. Por quê? Todos os estudos da PubMed, por exemplo, quando você olha, todos os estudos publicados são minoxidil base. Então, eu vou fazer com minoxidil base. Ah, ele é mais caro? É, mas ele é melhor. É melhor. Então, vamos dar um jeito de fazer. Eu vou fazer o quê? Em espuma? Em espuma. Põe todo mundo pra testar. Em espuma ou em contagotas? O que fica melhor? Ah, em spray ou não? E por aí vai. Então, todas as vezes que a gente pensa, a gente sempre coloca o consumidor pra testar. Então, tem vários produtos aí que eu coloco todo mundo pra testar. Por exemplo, a gente tá testando um produto pra disfunção erétil. Eu coloco a galera pra testar. E aí, eu preciso saber o foodback. É bom? É positivo? Não é? E o que vai acontecendo? E onde vocês fabricam isso? Vocês têm uma fábrica ou vocês terceirizam? E com receita de vocês? Como é que funciona isso? É terceirizado. Hoje em dia, a gente tem sete fornecedores que nos auxiliam nesses produtos pra podermos produzi-los. Então, a gente teve um investimento da Eurofarma há cerca de seis meses e da Adventures. Então, a Adventures entra muito na parte de branding, pra gente construir marca. E a Eurofarma entra muito na parte de P&D, regulatório e tudo mais. Eu pergunto porque tem até estudos que mostram que o valor de um negócio tá muito mais na parte de produto e marca do que na fabricação. Então, assim, quem tá querendo criar um negócio, ah, eu tenho que investir em fábrica. Não necessariamente. Você tem que homologar um bom sistema de fabricação. Mas você tem que concentrar em construir a tua marca e ter um bom produto. Sim. O importante é você ter um produto de qualidade e você entregar aquilo que você promete pro consumidor, o que você fala pro consumidor. Tem que cuidar dele. Então, muitas vezes, a gente é maltratado, a gente não é bem cuidado. Você, ah, recebe um e-mail automático lá que tá escrito com a tag primeiro nome porque ninguém olhou que tá tagueado errado. E você não quer isso. Você quer que o cara chegue e fale, pô, pô Danilo, pô Donato, olha aqui, que legal, tô aqui olhando pra você, eu tenho uma oferta pra você, uma oferta pra todo mundo. Ou, pô, eu percebi que faz 20 dias que você comprou. Como é que tá o tratamento? Porque muito mais do que, tipo, se você comprou ou não, é muito mais o que eu represento pra você. Tem uma, na Ambev, o Brito, que era CEO da IB Ambev, ele falava que teve uma vez que perguntaram pra ele, o que que o mundo perderia se a Ambev não existisse? E eu faço a mesma pergunta, tipo, pô, o que que o mundo perderia se a Demands não existisse? Tá certo? E aí é o que eu tento construir. Eu tento construir um elo de confiança, eu tento construir um elo no qual você pode confiar e acreditar muito em mim, um elo no qual você vai indicar os meus produtos, um elo no qual você vai falar, cara, eu vou encontrar a minha solução ali. Tá certo? Então, por exemplo, já teve casos que mandei pro cliente, mandei pelos correios, os correios não entregavam na casa do cliente, o cliente morava no Rio de Janeiro, eu não conseguia entregar pra ele. Cara, eu liguei no cliente e falei assim, pega um Uber que eu te pago o Uber. E aí eu fui lá e paguei o Uber pra ele. E ele pegou. Puta, acabou com a minha margem? Acabou com a minha margem. Mas o que que era o mais importante? Ele ter a experiência de receber o produto na casa dele e tudo mais. O que ele fez? Postou pra todo mundo falando da empresa e tudo mais. Tenho ele como cliente. E outras coisas assim, ah, pô, deu problema? Cara, vou ficar discutindo? Não? Troca. Manda outro pro cliente. Isso você falou, né? Porque essas atitudes vão construindo reputação de marca. É claro, você faz isso porque no fim do dia você, com um propósito, quer ter um bom atendimento do cara. Mas às vezes você fala assim, putz, eu tenho que fazer um mega investimento em campanha e tudo mais, e você ganha com essas coisas. Eu lembro, por exemplo, você falou de Ambev, eu comecei a tomar minha cerveja com mais gosto quando a Ambev financiou a construção de fábrica de vacina. Poxa, a minha cerveja tá ajudando a desenvolver vacina. Exato, tem um propósito por trás. Então, a gente pensa nisso. Por exemplo, eu vou lançar um produto novo pra sono, 1% das vendas, a gente vai doar mensalmente, depois de apurado, pra projetos de saúde mental. É isso. A gente tem que ter propósito. Não adianta simplesmente, ah, vou ganhar dinheiro. Cara, tem que ter propósito, tem que ajudar. Como é que a gente ajuda? Como é que a gente se torna indispensável na vida das pessoas e vice-versa? Como é que eu, como empresa, consigo ajudá-los? Tá certo? Exato. Como é que é pra vocês serem investidos da Europharma? Tem um investimento de um corporate venture capital. Como é que é essa relação de vocês com a Europharma? Cara, é muito boa. Tipo, sensacional. A galera lá me ajuda bastante. Abrem muitas portas. Eu discuto com eles. Posso ser super franco, super transparente. Tá certo? Tipo, eles me auxiliam muito. Então, tipo, toda semana eu tô falando com eles. Olha, eu tô pensando nisso. Eu tô trazendo isso. E o inverso também é válido. Então, eles trazem muita coisa legal. Pô, Danilo, vamos fazer isso. Vamos lançar isso. O que você acha disso? O que a gente consegue te ajudar? E vice-versa. E aí, ele cria o ecossistema, né? Porque junto deles tem outras investidas. Então, pô, eu tenho contato com todos os CEOs das outras investidas. O que a gente consegue se ajudar? O que a gente consegue fazer de diferente aqui? Como é que a gente consegue melhorar a experiência do cliente? Como é que a gente consegue fazer um produto melhor? Um produto mais barato? Um produto com maior eficiência? Então, tipo, é muito legal a troca ali dentro. Eu super recomendo. Legal. E saindo da dinâmica da operação, do negócio, e olhando essa sua experiência que vocês só tiveram de captação de recursos, a gente tem aqui na nossa audiência diversos empreendedores que estão vivendo esse momento, né? Que estão pensando em captar recursos para acelerar o crescimento do seu negócio. E vocês têm, né, como investidores, a Adventures, que é uma Brand Tech. Vocês têm a Europharma através do CVC deles. E vocês também têm um pool de Angels, do MIT. Conta para mim, como é que foi essa experiência, a experiência de vocês, né, em atrair investidores desse gabarito, né? E qual é os ensinamentos que você compartilha para empreendedores que estão numa fase de pensando esse movimento, que estão buscando investidores? Sim, a gente tem um pool de Angels ali. Foi bem legal. Pessoal do MIT foi gabaritado. Ajudam a gente também. Adventures ajuda a gente. Principalmente, cara, formar marca, que é algo muito importante. Porque, no final, é a marca que fica. Os produtos a gente sempre vai evoluir. Para os empreendedores em geral, a primeira coisa é, não tenha medo de discutir ideias. Então, isso é um ponto. Muitas vezes a gente fala, tipo, não, mas eu tenho uma ideia e se eu contar... Cara, para você dar ideia para rodar, isso demora muito tempo. Então, a primeira coisa é discute. E discute com o teu amigo, discute com o teu colega, discute com a sua mulher, discute com o seu parceiro. Mostra para eles e fala o que eles acham. E você tem que ouvir. Não adianta simplesmente falar, ah, mas essa é a minha opinião e acabou. Não, tem que ouvir. O segundo ponto é, tem que montar um pitch legal. E um pitch legal não passa simplesmente por um PPT bacana, bonito, que você pode gastar 10 mil reais para mandar fazer. Tem que ter uma tese ali dentro. E tem que consolidar essa tese. Tem que fazer sentido essa tese. Pô, por que eu estou nascendo? O que a gente vai fazer? Onde eu quero chegar? Como isso começa? Quanto vai custar isso? E aí, já te falando, vocês vão errar? Quanto vai custar? Tá certo? Sempre. Então, põe um tequinho ali a mais, que vai errar. Tá certo? E aí, você monta isso para apresentar. E aí, você tem que apresentar. E aí, eu diria, apresenta primeiro para o maior número de pessoas que você conhece. E vê o que as pessoas acham. E aí, você vai mudando a mensagem. Muitas vezes, era aquilo que você sonhou, era aquilo que você quer. Mas a forma de falar é diferente. Tá certo? Eu podia virar e falar, não, eu sou uma marca que eu produzo produtos para homens, para o autocuidado. É completamente diferente de eu falar, cara, eu sou a primeira marca masculina de saúde e personalidade do Brasil. Você passa o recado em uma frase. A pessoa entende. A pessoa fala, pô, é isso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, cara e coragem, ir lá bater na porta da galera e falar, gente, tenho aqui, pô, tem uma empresa, já estou rodando a empresa ou não estou rodando a empresa. Esse é o meu projeto, é isso que eu quero fazer, dessa forma. Tá certo? E aí, você vai entender como é a aceitação. Muitas vezes, é muito difícil eu não ver nenhum fundo virar e falar assim, eu amei. Onde eu assino o cheque aqui. Ou nenhum investidor. Não é assim. As pessoas olham, fazem um poker face, entende, tá bom. Fazem umas perguntas iniciais. Exato. Vê como é que você se comporta e tudo mais. E no início, a primeira coisa que importa são o quê? Os founders. Não vão ser, basicamente, a tese é legal, é, a tese tem que fazer sentido. Mas são os founders. Porque no final você está apostando nas pessoas. Não tem nada. Nunca rodou nada. Não tem empresa de pé. Cara, você está apostando na pessoa. Então, pô, você tem que ter um track record legal. Ou você tem que mostrar o porquê que ele prefere te escolher em detrimento de outras pessoas. E o segundo é você ter uma tese bacana, você mostrar e fechar. E saber responder as perguntas. E não é, tipo, ah, nossa, eu tenho 100% de certeza, é isso. Porque ninguém tem. O que eu te garanto é, tudo que a gente imagina vai ser diferente. Tá certo? Pode ser diferente para o lado muito bom. Pode ser diferente para o lado muito ruim. A grande sacada é, se ele investe num empreendedor bom, esse empreendedor vai achar uma solução. É essa a questão. Seja uma solução boa, seja uma solução mais ou menos, mas ele vai conseguir se virar. Por isso que você investe num empreendedor. E a partir daí é conversar e falar real. Cara, eu pretendo fazer isso, eu quero chegar desse jeito e tudo mais. E entender o que tem do outro lado da mesa. Você tem que saber conversar. Você tem que saber qual mensagem você quer passar e o que as pessoas querem. Você vai falar com o investidor. O investidor, muitas vezes, ele não tem a cabeça de um fundo. Então, ele está pensando muito mais assim. Cara, mas e lucro? Vai dar lucro? Não vai dar lucro? Aí cabe você saber, putz, esse é o investidor primeiro, esse é o investidor que eu quero? Tem que pensar nisso. Porque não adianta também, simplesmente, dinheiro por dinheiro. No começo é lindo, é maravilhoso. Cara, quando der problema, quem vai te ajudar? Por que vai dar problema? Quem que vai te ajudar? Quem que vai sentar com você e falar assim, cara, vem cá. Ó, isso está certo, isso está errado, isso daqui não dá para fazer, isso daqui tem que ser de outro jeito. Então, você tem que pensar também quem são os caras que você quer com você na jornada. Porque vai ser uma jornada longa. Não vai ser uma jornada de um ano, dois anos. É uma jornada de dez anos. Eu falo que o cara construiu uma empresa de 100 bilhões. Pô, é pelo valor dela? Não, é pelo que ela representa. Pelo impacto, né? Pelo impacto. Exato. E isso significa também você saber entender quem são os caras, que tipo de sócio você quer ter, né? Quando você traz uma investida. Por exemplo, você, o tipo de negócio que você está construindo é a Eurofarma, faz muito sentido pelo tipo de aprendizado que ela, mais até do que o dinheiro, pelo... A quantidade de coisas que você vai ter uma ideia e fala assim, é... Acesso, é... Acesso. Pessoas, informação... Imagina a quantidade de ideias que eles devem ter que o professor vai falar assim, já tentamos isso aí umas três vezes e deu errado. Entendeu? Acho que tudo isso ajuda. E eu lembro de um empreendedor uma vez que foi fazer uma rodada e ele estava quase fechando com um fundo que era especializado em investir em empresa quebrada. E aí ele ficou assustado que o primeiro... O tópico principal aí de negociar para o fundo era tirar o empreendedor do comando da empresa. Claro, porque ele está acostumado a investir em empresa quebrada. Então, é diferente de você investir numa empresa em crescimento, numa startup, numa scale-up. E isso, essa sensibilidade que o empreendedor precisa ter também para poder escolher o investidor certo, né? Para aquele momento dele. Sem dúvida. Sem dúvida. E para frente, quais são as ambições da Demens? O que tem de novidade? E você falou, ah, o nosso sonho é fazer um negócio de 100 bilhões. Mas o que é? O que é desse sonho aí? E qual são os planos? Vamos lá. Primeiro, a gente vai lançar um produto para sono. Novo. Sensacional. O Donato já provou. Está incrível. Incrível. É muito bom. Eu vou te mandar. A gente está falando aqui. Eu não posso lançar daqui 10 dias. Ele resolve ronco? Não sei. Eu nunca testei se resolve ronco. Teoricamente, ronco é a piné. Tem ali alguns pontos. Meu ronco é épico, tá? Eu já dormi num avião e deixei a Renata Lopretti. Eu estava sentando na minha frente sem dormir. A viagem inteira de Brasília para São Paulo. Então, eu posso fazer ela dormir. Talvez ela não escute seu ronco. Eu não resolvo o seu ronco, mas eu resolvo em geral. Diretamente. Exato. Pode ser. Isso pode ser. E aí, logo depois a gente vai entrar em salto sexual, primeiro com disfunção erétil. O que a gente quer é, cara, consolidar mais a tese na parte de homens e a gente lançar também para mulheres, sexo biológico, masculino e feminino. Afinal de contas, não são só os homens que podem se cuidar através da melhor acessibilidade. A gente também quer trazer isso para as mulheres. Então, a gente vai ampliar o leque, abrem para os dois, criam-se novos produtos, tá certo? E a gente entra em salto sexual, depois a gente entra em mental health, a gente entra em emagrecimento. O que a gente quer é conseguir devolver o controle da saúde a você, para que você entenda que você deve se cuidar ou pode se cuidar antes de você ficar doente. Então, não adianta você ter rugas e agora você querer se cuidar. Você tem que se cuidar antes, tem que se prevenir, tá certo? Ah, alvície, a mesma coisa, é genético. Não vou mudar isso, não consigo mudar seu gênio ainda. Talvez um dia, mas hoje em dia a gente não consegue. Então, é se prevenir. Pô, adianta quando você tiver tudo sem cabelo? Não, vamos cuidar antes. Sono. Sono é algo que é super importante e as pessoas não olham. As pessoas, às vezes, não percebem o quão mal elas dormem. E aí elas só vão perceber o quão mal elas dormem quando elas usam algum produto para dormir, dormem bem e aí elas percebem, nossa, eu não lembrava disso, como eu era, como eu performava e tudo mais. Então, a gente quer, primeiro, abrir para as mulheres, vamos fazer the men's and the ladies, vamos lançar o produto para o sono, bacana, que já é adepto tanto para homens quanto para as mulheres. A gente entra em saúde sexual voltado para o público masculino e depois eu vou ampliar o leque tudo para o feminino também. O que a gente quer mostrar é que agora existem as opções, a gente quer ser uma marca lembrada por ser inovadora, uma marca que vai trazer produtos diferentes, acessíveis, que você vai estar se tratando sem você nem lembrar que você está se tratando. É isso. Então, quando a gente pensa, a gente pensa como é que eu consigo inserir o produto que você precisa, o medicamento, o suplemento, tá certo? A vitamina que você precisa dentro do seu dia. Então, a gente sempre pensa no dia, o que você faz no seu dia? Ah, eu acordo, eu tomo café da manhã, eu almoço, o que eu consigo inserir ali dentro de alguma forma para que você se cuide e consiga performar melhor, consiga ter mais autoestima, consiga ter mais confiança. É isso que a gente quer. E para quem quiser acompanhar esses lançamentos e estar próximo da marca, além do canal do e-commerce, quais são os canais que vocês estão presentes? Vocês têm newsletter? Se eu quiser acompanhar esse pipeline de lançamento, como é que eu faço? Pode acompanhar no Instagram. Então, Demand's Underline Oficial. Já existe o The Ladies Underline Oficial também. Mas a gente... Você vai ter novidades daqui a pouco. Novidades daqui a pouco. Por enquanto, já estou dando spoiler aqui. Mas tudo no Demand's, concentrado. A gente tem um blog no qual a gente educa, ensina, mostra o que são os produtos, mostra quais são as dores. E não necessariamente só aquilo que a gente trata, mas sim no geral. Afinal de contas, a gente tem outras inseguranças e outras questões a ser resolvidas. E aí, ali você também consegue. Então, toda novidade, você pode entrar no site, se cadastrar na newsletter, se cadastrar para receber os e-mails. E aí, com certeza, você vai ser impactado. Você vai saber antes os lançamentos. Então, quem tiver no nosso mailing vai ter as portas abertas antes para que você consiga consumir os produtos. A gente sempre pensa em comunidade e em pertencimento. E acessa os produtos hoje só no canal digital. E para frente, novidades, novos canais, canal físico? A gente quer entrar em canal físico, sim. A gente entende que, principalmente olhando para o homem, é uma forma de você fazer um 360 nele. Então, tem alguns produtos que não, só vão estar disponíveis no canal digital. Mas outros produtos a gente entende que é uma boa porta de entrada. E, principalmente, para a pessoa entender o que é a marca e, a partir dali, consumir. O problema do canal físico é que a gente perde um pouco de contato com esse consumidor. E aí, a gente tem que pensar e descobrir. Não vou simplesmente falar, não, não vou para o físico. Não, cara, eu vou para o físico. Isso é onde o meu consumidor está, eu vou ter que estar lá. E aí, eu tenho que pensar uma maneira de chegar nele. Como é que eu faço nele e construo toda a jornada que a gente pensou para o digital para incluir o físico agora ali dentro? E é isso que a gente está. Mas, sim, a gente vai para o físico, sim. Muito bom, muito bom. É dentro de uma leitura mini-channel, né? Que você vai... A experiência do capessor no físico, ela tem que... Não só estar integrada ao digital, mas você tem que oferecer para ele a mesma experiência que ele está tendo no digital, né? Exatamente. E é um desafio. Porque hoje você tem diversos players dentro disso. Então, não é tão simples que nem. Quando a gente fala de uma DNVB, eu saio da indústria, basicamente, para a sua casa. E aí, eu cuido de toda essa jornada. Seja ela da entrega, seja ela da produção, seja ela da compra, seja ela da recompra, seja ela para saber como é que você está se sentindo utilizando o produto. Ou não, seja ela de alguma reclamação. Quando eu levo isso para o varejo, eu começo a colocar mais players na cadeia. E aí, eu preciso entender. Por exemplo, se tiver uma reclamação, como é que eu sei que tem essa reclamação? Porque para mim é importante. Eu amo receber feedback. Feedback positivo e feedback negativo. E normalmente, os negativos são os melhores, porque eu vou lá e conserto o que precisa. Entendeu? Então, isso é importante. Como é que a gente faz? E aí, a gente tem que entender. Olhar e falar, cara, como é que eu vou conseguir? Eu vou colocar um QR Code? Eu vou colocar alguma coisa para tentar chamar esse cliente e perguntar para ele? Eu vou tentar trabalhar com a rede de varejo e falar, cara, me passa o e-mail. Eu não quero ficar aqui dando um bypass em você para vender. A gente é parceiro. Eu quero chegar nesse cliente e saber. Ele está gostando ou não está gostando e aumentar o LTV. E eu aumento o LTV em você. E se ele recomprar de mim, eu te rebato. Não tem problema. Está certo? Deixa ele comprar em mim e eu te rebato. É isso, problema. Tem zero problema. A gente tem que pensar em soluções para que no final a gente tenha a mesma experiência. Muito bom. Excelente. E, assim, eu gosto muito de, quando eu vejo os grandes empreendedores, assim, Bill Gates, o Ray Dalio, eles são leitores muito ativos, todos eles. E aí eu queria entender um pouco, assim, o que você anda lendo? O que você anda escutando? O que você anda aprendendo para você se tornar um empreendedor melhor? Eu gosto de conversar bastante com outras pessoas. Então, eu escuto muito as pessoas. Esse é o primeiro ponto. E não é simplesmente ouvi-las, é escutá-las. Entendeu? O que a galera está falando e o que ela está tentando transmitir. Então, pô, vamos bater um papo com outros empreendedores? O que está acontecendo no mercado? O que dá para aprender? Que lições eu tiro dali? Eu adoro podcast também. Eu ouço bastante podcast. Colocar o Além da Bolsa. Não, mas eu já vi. Já ouvi isso. Já vi o seu. Pô, muito bom. Muito bom. Foi bem bacana. Se inscreve lá no Spotify, no YouTube, para poder ver os outros também. Pode deixar. Vou ver todos, inclusive esse. Vou ver se eu mandei bem. E livros, aí eu venho muito mais por recomendação. Então, por exemplo, o do Netflix. Tem um outro que eu estou lendo, que é Poop to Gold. Que é uma metodologia de como você cria vídeos virais. Ou como é que você consegue fazer o consumidor quebrar todas as objeções dele num vídeo. Então, tem uma firma famosa nos Estados Unidos que se chama Harmon Brothers. Então, estou estudando. E aí, assim, exige tudo. Hoje eu estou muito focado em marketing. Em como é que eu atinjo esse consumidor. Como é que eu trago ele para mim. Como é que eu crio o melhor canal de aquisição. O melhor funil de aquisição ali dentro. Então, putz, estou muito focado nesse. Já tive muito focado em outras partes. Putz, vamos focar em literatura, vamos focar em produto, vamos focar em área médica, vamos focar em PubMed, vamos focar olhando o que dá para criar de produto, o que acontece. Depois, tipo, em tecnologia. Então, putz, a gente codou tudo do zero. A gente não usa nada terceirizado. É tudo nosso. Uma exceção do gateway de pagamento. Então, o que é SDK? O que é API? Eu não sabia nada. Comecei a aprender. E aí, a parte da onde? Lendo, procurando, entendendo. E isso é uma das coisas que eu vejo nos empreendedores de sucesso. Que a galera aprende rápido. Então, se você falar para o Bill Gates que ele tinha que aprender, ele vai lá e aprende. O Elon Musk vai lá e aprende. E acabou. E tem coisa que a gente vai fazer que eu gosto de fazer e tem coisa que eu sou obrigado a fazer, mesmo odiando, fazendo, mas tem que fazer e acabou. O self-learning é muito importante para o empreendedor na jornada. Sim. Não dá para ficar um negócio do... Nossa, vou pagar um curso para eu ver o curso. Cara, até começar o negócio é legal, é importante. Mas, tipo assim, eu consigo adiantar? Consigo acelerar? Consigo absorver um maior número de informação possível e... Possível raciocinar nisso, extrair a informação e seguir, entendeu? E não ter medo de falar. Porque, novamente, muitas vezes as melhores ideias ou... E, assim, não é a pessoa falando a resposta para você. É você extraindo alguma coisa dali de dentro, entendeu? Tem um lançamento que eu quero fazer que foi um médico que falou para mim uma ideia. Mais ou menos, eu olhei e falei, nossa, isso daqui vai dar certo, por exemplo. E aí, eu coloco no papelário. Vamos rodar? Vamos. Aí, começa a conversar. Ah, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Mas não foi ele falando. Crie isso. Entendeu? É, não. E é muito interessante esse self-learning do empreendedor. Eu sei que eu já lidei com alguns empreendedores. O cara é, sei lá, da área financeira, por exemplo. Aí, ele tem que falar sobre marketing digital. E ele conversa com o cara de marketing digital de igual para igual. Porque, de tanto que ele teve que aprender, o negócio dele depende daquilo. Sim. Eu passei por uma asset. E aí, eu lembro que eu era estagiário e tudo mais. E eu tive que analisar hering na época. E aí, eu comecei a aprender um monte de coisas. Não fazia ideia. Eu começava a discutir de igual para igual. Não, mas fast fashion. O que a gente consegue fazer? O que a gente não faz? Como funciona? Da onde vem a fibra? O que... Era isso. E acho que é daí que veio muito o aprendizado do... Tem que aprender, tem que extrair o máximo de informação. Abre o RI e começa a ler. Abre as coisas e começa a ler. A primeira coisa é começar. Exato. Feito. É isso. Danilo, muito obrigado. Cara, é o... Muito agradável te conhecer aqui. Conversa sensacional que a gente teve aqui. É... O nosso tem mais alguma pergunta? Tem. Nossa pergunta... Ah, sim. É verdade. É verdade. A pergunta... Nossa pergunta final. Pode... Faça as honras. A quem você é grato na sua jornada? Quem são as pessoas que você é grato por você estar aqui onde você está hoje, nessa jornada, nesse empreendimento que é a demência? E outros elementos da sua vida? Eu acho que a minha família, em primeiro lugar. Eu acho que, tipo, muita gente hoje não está presente de muita gente, mas eles foram muito importantes e eu lembro deles em vários momentos da minha vida. Então, dos meus avós, da minha mãe. Eu lembro bastante. Meu irmão. Então, putz, meu irmão é vivo e tudo mais e, tipo, pô, também ajuda bastante. Os outros familiares que estão comigo. Meus sócios. Eu acho que sem eles eu não teria criado a Demand. A Demand não existiria. E os investidores que estão comigo. Eu acho que foram os primeiros caras que apostaram na gente. São os primeiros caras que olharam o sonho de um cara que saiu da Ambev e falou, cara, vamos mudar tudo que a gente conhece de saúde, vamos revolucionar a saúde. A gente está só no começo e os caras viraram e falaram, e todo mundo que estava ali dentro? Então, todo mundo da Adventure, todo mundo da Europharma, o pessoal do MIT Angels. Então, eu sou bem grato a isso. Eu não esqueço e eu valorizo. E eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque a galera estava lá comigo desde o início. Tipo, quando eu montei. Legal, mas e aí? Como é que eu começo a crescer? Como é que eu escalo? Como é que eu crio um negócio diferente? E a galera virou e falou, cara, vou apostar nesse moleque aí. Vou apostar nesse time aqui. É isso. Maravilha. Muito bom. Danilo, super obrigado. Incrível. Eu que agradeço. E vou trazer os produtos aqui. Vou ter que voltar aqui. Voltar. Sim, sim. Por favor. LTV. Talvez daqui a seis meses, para já contar toda essa revolução de novos produtos. Daqui a um ano, Danilo. Quando é que é? Vamos fazer seis meses. Você não vai me dar o remédio de sono durante a coisa que eu vou dormir no meio da apresentação. E você que está nos assistindo, você que está aí, você viu quanta coisa bacana que o Danilo trouxe aqui. Provavelmente você não vai achar essa informação em outros podcasts por aí, tá? Esse tipo de conhecimento, de experiência de vida, você só acha aqui. Você vai ter muita conversa fiada por aí. Mas conhecimento, sim, importante para quem está empreendendo, para quem está investindo, é aqui. Então pega esse vídeo e compartilha naquele teu grupo do futebol. para falar assim, ah, gente, coisa boa. Ah, aquele teu amigo que falou assim, ah, quero abrir meu negócio, assim. Né, eu quero fazer... Tem grupo da faculdade, né? É, o pessoal da faculdade. Manda esse vídeo que tem muito aprendizado aqui. E a gente sempre aprende com as pessoas que passaram pelo caminho antes de nós. Então pega esse vídeo e compartilha. Se você achou alguma coisa interessante e quiser fazer algum comentário, comenta aqui embaixo. Criticar, elogiar. A gente aceita até... Até critica todo dia, comentaram assim no... A gente aceita, principalmente as críticas, né? A gente aceita as críticas. A gente evolui, né? Você te aprendeu aqui com o Danilo aqui, né? Isso eu já anotei aqui. Você tem que aprender com as críticas. No primeiro Além da Bolsa que a gente fez aí, deixaram um comentário assim, é... Que entrevistadores ruins. Eu tava com o Doca lá, entrevistando a Zena. Falei assim, que entrevistadores ruins. A Zena que é ótima. Falei, esse é sensacional. Mas é feito comparativo também. Eu tava com a Zena, né? Então não tinha... Com a Zena, a Zena é imbatível. Mas o... Mas a gente aprende com isso. Então, assim, deixa o seu comentário e dá o teu like. E se inscreve pra receber novos. Pro sininho tocar aí no teu aplicativo do YouTube. Ou do Spotify. Quando tiver um novo episódio do Além da Bolsa. Ok? Tamo junto. E até a próxima. Até, gente. Obrigadão. Valeu. Valeu.